Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o kit arbol. Esse aqui é o cano de 10 polegadas 5.5, você pode atirar o chumbo 5.5 sem problema algum, tranquilo. E aqui vai rosqueado o kit arbol. Vamos lurificar aqui só para ficar fácil de armar, tá? Passa-se um pouquinho de graxa, pode ser qualquer graxa, tá? Não tem problema não. Passa-se a graxa, pega um papelzinho ou um pano e tira o excesso, tá? Vamos colocar aqui. Tem um supressor aqui também que vai aqui, mas como eu vou tirar flechas eu vou deixar sem já, tá bom? Vamos ver se está armando fácil. Olha só que facilidade, ó. Ó, bem facinho. Bom, maravilha. E quando vai atirar flechas ou dardos de pesca ou dardos tranquilizantes, usa-se o percursor de 6mm, tá? O de 3.5 não é o ideal, tá bom? Então, está aqui o kit arbol, 6 flechas e tal, bacana. Não acompanha as flechas, tá bom? Mas vamos fazer a instalação aqui de como é. Cano que atira flecha, está aqui. Será que a minha mão está com graxa? Está liso, tá, pessoal? Estou usando aqui um paninho para... Para que vai tudo. Outra dica importante. Passa uma graxinha aqui, ó. Passa uma graxinha aqui para escorregar, beleza. Bom, é muito interessante você... Você pode atirar sim, tá? Pode utilizar sim. Mas é muito interessante e muito importante você utilizar o tubo protetor de flecha para você não danificar esse cano aqui, não empenar ele, tá bom? É importante você não empenar ele. E isso aqui protege tanto esse cano quanto a flecha, tá bom? Vou fazer o seguinte, passar uma graxinha aqui também. Está prontinha para tirar a flecha. Tirar aqui o excesso da graxa que ficou aqui. Bom, as flechas, você pode utilizar flechas de alumínio, pode utilizar flecha de fibra de carbono e tudo mais. Isso aqui é só um quiver que você pode colocar aqui tranquilamente, tá? Tem um parafuso que você aperta aqui para ele não ficar girando. Então você pode colocar na posição que você quiser, tá bom? Eu não vou usar não, porque não precisa. É só fazer a demonstração. Curiosidade. Se a sua arma estiver regulada para chumbo de 40 grains, se chumbo de 40 grains estiver dando 40 joules, ela vai dar 40 joules na flecha. Se estiver ajustada para 60 joules, ela vai dar 60 joules na flecha. Se ela der um chumbo 100 joules, ela vai dar 100 joules na flecha. Mas em todos os testes que eu fiz, ela atinge com as setas de alumínio de 22 gramas, aproximadamente 260 fps, tá? Isso ela é original, tá bom? Dá para você aumentar a força, dá para você abrir válvula, multiplicar válvula, ela chega até 320, 315 mais ou menos, tá? Mas não vai passar disso. Isso já é o suficiente para você fazer uma caça, para você fazer um abate, e o suficiente para você pescar também, que você também pode pescar com as flechas, tá? Dá tranquilamente para você pescar e tranquilamente para você caçar com o kit arboa. Recomendo fazer aumento de potência? Não. Não vi necessidade até agora, porque existe um outro equipamento que dá muito mais energia, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. Então, vamos usar ela originalmente como está, 260 fps. E bora testar? A seta tem um buraquinho ali dentro que você corta, né? Então, ela vai entrar lá no caninho, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Ela entra girando, nós passamos um pouquinho de graxa lá para ela entrar, mas beleza. E vamos efetuar o disparo aqui, a segundo estágio. Primeiro, usa esse dedo, escora aqui, segundo estágio. Quando está tudo lubrificado, ela funciona que é maravilha, tá bom? Vamos fazer um disparo. Ok. Vamos efetuar outro? Opa, não pode armar, tá bom? Primeiro, coloca-se a flecha. Girando. Essas flechas já estão danificadas, já tirei bastante com elas. Então, pode ser que não dê a mesma agrupamento, mas vamos lá. Primeiro, segundo estágio, ok? Ok. Vamos tirar outra. Ó, são flechas que estão bem danificadas, tá vendo? Estão bem danificadas mesmo. Mas, tá bom. É só para testar aqui, não dá nada. Essa que entrou mais difícil. Ela deve estar um pouquinho empenada, tá? Ela entrou mais enroscadinha um pouquinho. Primeiro, segundo, voltou. Vamos lá ver? Primeiro disparo pegou aqui. Segundo, terceiro, tá bom? As flechas estão ruins já. Mas, geralmente, eu consigo fazer um agrupamento com ela. Quando as flechas estão novas, um agrupamento de aproximadamente 1 polegada em 20 metros, tá bom? Muito precisa mesmo. Desde que você use o percursor de 6 milímetros e você faça as lubrificações corretas na flecha, sossegado, tranquilo, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. No próximo vídeo, a gente vai falar a respeito de deixar ela para tiros de precisão, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri